Alô Tadeuzinho de Arapiraca Meu mordinho de Arapiraca também E meu amigo João Paulo Garanhuns Alô, alô porca Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Meu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Alisson do Posto Niu Rodas Róxio Jupim Alô Silvante São Beto Lúcio Santa Cruz Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Falou, Grupo Ninjas Marcão da Vã Bruta, menina, netinho Gruto do Gosto Léo e Abel e a turma toda Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço com a tanda Ruifinha do Rabetão Dançando o rei Vão mandela Sem calmer a sua intenção Faz carinha de sapada Batendo o bubom no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo E não caiu qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo E não caiu qualquer papinho Então desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara, pode pá Vai ser só colocadão Então desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara, pode pá Vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço com a tanda Ruifinha do Rabetão Dançando o rei Vão mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de sapada Batendo o bubom no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo E não caiu qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo E não caiu qualquer papinho Então desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara, pode pá Vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Rádio Jupim Passaram o Rony e Armando Neto Rádio Jupim A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado O romance desapego O romance desapego O romance desapego É muito casal né O romance desapego Galera de São Luís, do Maranhão Alô, Edina, meu irmão Alô, Falcão Meu parceiro Fred, era de Santa Maria Alô, pega Alô, maneco do jeito, galera de Carpinho Já sabe quem eu fui Toda a minha história Passada e glória Estrela perdida Já sabe quem eu fui Olhe na estate Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom raqueiro Fui o além da história Onde asco Me prendi logo nos braços De um coração ragabundo Quer saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dela Todo empoeirado Quer saber quem eu sou Veja aqui do lado Pendurei minha cela E o meu gipão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade De que ninguém nunca contou De que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso do raqueiro Que perdeu seu grande amor Sou ponto final da despedida E alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação E perdi pra solidão O prazer de corregado Chora, ragê! É banho, sai, roda! Bora, Givar, Barreiro! Bora, Caio Alves, Alô Cecília Bora, Pedro Lucas Rafaqueiro Rafael de Lima Ultrapromoções Cachaça Madura Prisonete Espírito de Rojo Lá vai o campeão Alô, Marri! Estourou, né, Belém? Diego Baral Saqueira e Serra Dara Divago Barreiro Tira a Ceneira Tira a Ceneira Gradiário, frente ao avião Tem gente que é mais forte Que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, baby, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída O meu super-poder é correr E a tarde que isso aperra com a minha vida Garçom, trai logo, trai criptonita Barreira, promoções Calor, produções Luta, promoções Alô, tá, soltão Carlos Supernova, aquele cheiro, garoto Tem gente que é mais forte Tem gente que é mais forte Que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, baby, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-poder é correr A tarde que isso aperra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-poder é correr A tarde que isso aperra com a minha vida Garçom, trai logo, trai criptonita Para avançar o barraco Tira os patinéis Mil rodas Para rádio, dono da razão Eu não tô entendendo nada Nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa Só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer Mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender É amor Eu tô sentindo com você É amor É amor E só quem ama consegue entender Fiquei parado no seu beijo Fiquei parado no seu beijo Fiquei parado no seu beijo É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender R10 R10 Produções Agora o nome Paulino Sorão, garoto É mais, ó Eu tô sentindo com você Eu tô sentindo com você Querendo te ver Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muita atenção Se envolve Diga e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem, rebola Oi, galeguinho da Zicone A casa do celular estourou Prazer e petrolinha Vá do Gaúcho Aê Vai pra galera Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando manter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É bom e o céu rodar É bom e o céu rodar É o robô da Prisarete Cachaça batuta Falou pra cercar do cavaleiro Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando manter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, Raguinha, LCD Boteco dos amigos, uma pessoa Ela é tão linda Cheia de dinheiro Mas foi nos braços Aqui desse vaqueiro Que ela encontrou A felicidade Eu sei que há um beijito brejeiro Mas quer que eu me vou De cor inteira Esqueça a vida de vaqueiro E vá embora na cidade Logo eu Que adoro meu cavalo Crescer derrubando o gado Nas pegas e boi da caatinga Logo eu Que pego o touro do laço Mal me prendo no abraço No maço do amor Dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu irmão Mas vá queirada a vez Posso morar na capital E deixar o meu sertão Mas vá queirada a vez Posso usar roupa de marca E deixar o meu irmão Mas vá queirada a vez Não posso morar na capital E deixar o meu sertão Mas vá queirada a vez E deixar o meu senhor Deixa o meu irmão Deixa o nosso Deixa o meu ay Deixa o meu amor Vai perder meu coração Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi nos braços aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama o meu jeito brejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá mora na cidade Logo eu, que adoro meu cavalo Crescer derrubando o gado Nas fregas de boi da caquinha Logo eu, que pego o touro no laço Não me prendo no abraço Não passo pela boa dessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu irmão Faz uma queigada deles Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vai queirada deles Deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Para o Maneco do Gelo Mordão Um do hotel A galera de Carpino Um abraço Eu vou ser o Júnior Palmares Interce Prime Vamos lá Salve que eu tô com o bojo da tua casa E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que teu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Quando eu salto ali Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu tô correndo te encontrar E eu tô correndo te encontrar Falou que eu tô com o bojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu tô correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu tô correndo te encontrar Já quem voltou com o seu ex Poderia ao menos esconder nossas ligas Os nossos amigos pra não chegar no meu ouvido Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra, que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Só tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você não se arrependa vagamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu, só tô te desejando, eu, só tô te desejando, eu Olha galera que dá se encomenda, casa do céu, mas você, né, Petrolina Porteira para o Recife, soldado pra conhecer o Porteira, viu Alô minha nega, Gassimini, olha você Vai se preparando porque a noite vai ser inesquecível, pode confiar Vai ser surra de emoções, é melhor nem passar em mel, pode borrar Vista sua melhor cara de surpresa, é que fim tomei coragem Respira fundo, passo da hora de te perguntar, se você aceita Saí da minha vida, sem briga, economiza aquele chororô Facilita, acredita, já não tem vacina o nosso amor Saí da minha vida, sem briga, economiza aquele chororô Facilita, acredita, já não tem vacina o nosso amor Você queria adorou, seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Alô, Eduardo! Alô, Eduardo! Cadê a frente do avião? Alô, galera de Pernambuco! Ah, estou com saudade! Alô, Júlio Palmares! Vai se preparando porque a noite vai ser inesquecível, pode confiar Vai ser surra de emoções, é melhor nem passar em mel, pode borrar Vista sua melhor cara de surpresa, é que fim tomei coragem Respira fundo, passo da hora de te perguntar, se você aceita Saí da minha vida, sem briga, economiza aquele chororô Facilita, acredita, já não tem vacina o nosso amor Saí da minha vida, sem briga, economiza aquele chororô Facilita, acredita, já não tem vacina o nosso amor Você queria algo novo, seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Você queria algo novo, seja bem-vinda a nossa despedida de namoro Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que estava certo, só que agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem, só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar, eu ia te buscar agora Essa dor, essa dor tem um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Mandei falando muito, só que agora me calei Achei que estava certo, só que agora eu não sei Achei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Achei o dono da razão Vai, tu ninguém Sacode, sacode, sacode Espírito de roxo, meu carvalho campeão Pra China cedeu Divago morrendo Alô, Fabiano Ju A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira Já falei com a nega Já tá tudo preparado O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Eu tô vaqueiro aspirado Eu tô na manhada Hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Eu tô vaqueiro aspirado Eu vou descer a manhada A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Repõe o sai-roda E a prisionete Fora de vaga o barreiro Estoura meu garoto Oi, bicho é o som E hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar Preparo o churrasco Bota a cerveja gelada Vou o vaqueiro aspirado Sou vaqueiro aspirado Sou vaqueiro aspirado Hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar Preparo o churrasco Bota a cerveja gelada Eu sou vaqueiro aspirado Já vou descer a boiada A vaquejada voltou E peço de manteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Agora é de manteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Agora é de manteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Presto de manteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Alô, meu vaqueiro Paulinho de Punca Alô, Tua Guiá, Lento Monteiro Alô, Mardone Alô, Capalouca, Nortão, que é nóis Chama! Será que dá pra consertar Aquele erro que eu comedi? Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção era te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser beijo De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido em contatinho e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Fico pronta ao arco da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o arco da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É ganhar na loteria Fica milionário e botão imp overlap Vamos dar pra uma vez Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana eu te dar perdido Esquanto a ti me chama Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria E ficar milionário e perder tudo no outro dia Não fique estressadinha, calma amor, não se expunha Não fique estressadinha, calma amor, não se expunha Você é bem do bando e calma é gostosinha Vai fora, passou vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu vim com o Guaú, já pensando em você Bora rianzinho, eita com o papai, vambora Eu vim com o Dennis, mas joysport Alô Perdingão, Marreira Produções Bora rasinho, o dono da razão Se eu tô com um, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Se eu tiver com mais, calma, calma, calma Bom, tem pra todas, eu tô com nada do recado E paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Segundo o swing, lá vai, lá vai, lá vai Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Onde eu vim com a outra, mas é pensando em você Fala que a gente não tem futuro Você é a mocinha e eu vivo rodando pelo mundo Falam que a gente Não vai prestar Você já tem tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá a minha pegada Quero você pra ser meu namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa Amor aqui é diferente O despertador é o cantado de alô Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o clube tem já tá feito Moça linda, venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro, você dá a minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos tentar que vai dar certo Você é da cidade e eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa Amor aqui é diferente O despertador é o cantado de alô Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o clube tem já tá feito Moça linda, venha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Produtos rei de ouro Para o meu vigueiro Nelson Para o meu parceiro Emerson Português Alô, Campina Grande Alô, meu parceiro Diúri Lojas Todo Estilo Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acaba Eu trago pra ver com minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Pagou pra ver com minha cara tapa Como você tremei na base sem falar de amor Mas eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Um beijo roubado Um beijo roubado Pra o seu coração do abraço a trouxer Um beijo roubado 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 Um beijo roubado